Música 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 Isso é Nelson Garqueirinho Música 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 Meus encasos, com sorrisos e meus falsos, me deixando anunciar, meu sorrimento é cifado, vou me der por tua casa, vou morrer em minha casa. É show papai, muito obrigado gente pela oportunidade, que Deus abençoe todos nós, que Deus abençoe todos nós. Amém. 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 Amém.